Hoje aqui na Praça do Rádio Clube acontece a Marcha para Jesus e nós do Prodicrente 67 estamos aqui para mostrar para vocês um pouquinho do que vai acontecer neste dia. Bora com a gente? Estamos aqui com o... Samuel Magela Magela, conta para mim o que vai acontecer hoje aqui Já está acontecendo, a gente hoje tem a maior, se Deus quiser, marcha para Jesus que nós já tivemos na história participação da Valesca Maísa, já o pessoal da equipe dela mesmo já está passando o som ali agora F-Hope, lá em cima nós vamos ter Juliane, daqui a pouco já vai começar participação de mais de 16 bandas regionais aqui um evento grande, bem bacana hoje aproveitar Nossa, e você que está aí, ainda dá tempo de vir, vem para cá Vem para cá, vai ser maravilhoso É isso aí E 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 aí Estamos aqui com a É a primeira vez que você participa da marcha? Sim, primeira vez Eu estou achando Estou achando que vai ser incrível E um dia espetacular aqui na presença do Senhor, eu creio em nome de Jesus, vai ser maravilhoso. Pessoal, estamos aqui com o pastor Domício Júnior. Eu queria fazer uma pergunta muito importante para ele nesse momento. Pastor, qual que é a maior importância da marcha para Jesus na nossa cidade? A marcha para Jesus, ela existe há décadas na nossa cidade. Ela tem a importância de reunir o povo de Deus, várias igrejas, centenas de igrejas. Já tivemos uma marcha de 120 mil pessoas, tem cidade que não tem isso de população. E nós reunimos tudo isso em uma marcha só. Então a importância é unir o povo de Deus num só conceito, num só coração, num só espírito. O segundo é fazermos declarações e decretos proféticos sobre a vida da nossa cidade, das famílias da nossa cidade, para que os céus realmente se abram sobre a cidade morena. Estamos diante de uma oportunidade tão linda, né, da rota bioceânica, crescimento da nossa cidade, expansão, riqueza, prosperidade. Então nós realmente temos que atrair a presença do Senhor para a nossa cidade. Amém! Gente, é isso! Campo Grande é de Jesus! Seu nome? Denise. Denise, o que você está achando da marcha? Maravilhoso! Muito, muito animada! Até agora todas as apresentações glorificaram o nome de Deus. E nós estamos aqui cumprindo o índio do Senhor. Então, está maravilhoso! Quem não veio e perdeu! É isso aí, galera! Bora pra marcha! É isso aí, galera! Bora pra marcha! É isso aí! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri